Orochi Enquanto nós tá fazendo dinheiro Yo Deixa os comércio fazendo fofoca Pra deixar geral, mas a vontade apaga a luz Acende isqueiro, acende isqueiro Deixa eles fazerem fofoca enquanto nós tá fazendo dinheiro Fazer dinheiro Só me lembro dela nessa onda Mas eu fumo o tempo inteiro, o tempo inteiro Ela se amarra no nosso estilo, vai velar de maluquiro Maluquiro Com morena linda, toda de alumbrante Seu sorriso vale bem mais que um diamante Hoje a noite vai ser de verdade Fingi que não, mas ela sabe O melhor caminho pra se aproximar de mim Não há nem começar, me injetamos bem longe do fim A gente combina igual tabaco, cerveja, enfim A gente combina igual ré de amarelo e gin Foi tão bonito ver Você rebolando a noite toda sem se arrepender Dizendo que não vai mais lutar pra tentar me esquecer Fazendo o olhar de todas as lindas que derrolham na minha vida Deixaram essa chama acesa mesmo sem querer Matemurro pelos cria que tão sempre no rolê Fraternidade é palavra-cheve, a garrafa não tá vazia Essa pista não tá vazia Fumaça que me alivia de novo me lembra a sua voz Deixa os comércio geral, mas a vontade apaga a luz Acende isqueiro, acende isqueiro Deixa eles fazerem fofoca enquanto nós tá fazendo dinheiro Fazer dinheiro Só me lembro dela nessa onda, mas eu fumo o tempo inteiro O tempo inteiro Ela se amarrando no nosso estilo Favela de maluquiro Maluquiro Favela de maluquiro Nós vivemos a vida desse jeito Whisky gelo Head level Bike preto Rai soleto Rúdia são gossas pro mundo inteiro E ela vem pro Rio de Janeiro Pago o que eu fumo Pago o que eu bebo Só mais um preto com dinheiro Fumando todo o seu preconceito Em qualquer lugar vou me adaptar Igual camaleão sem me camuflar Acende isqueiro enquanto a mulher rebola Meu bonde sempre tá em busca das notas Minha mãe sempre me fala Filho chega de farra Faz seu carvão na pista Pra ter churrasco em casa e não liga pra mais nada Se eles tão se matando pra chegar primeiro Eu ando tão preocupado tipo Mano, cadê o isqueiro então? Pra desagerar, mas a vontade apaga a luz Acende isqueiro, acende isqueiro Deixa eles fazer fofoca enquanto nós tá fazendo dinheiro Fazer dinheiro Só me lembro dela nessa onda Mas eu fumo o tempo inteiro O tempo inteiro E ela se amarrar no nosso estilo Favelada e maluqueiro Maluqueiro O... 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 Favelada e maluqueiro Apaga a luz, acende isqueiro O... 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma